E aí Galáticos, hoje estou com mais um vídeo de Bebê Reborn Gente, hoje eu vou fazer uma comida diferente pra ela e vou mostrar mais um pouquinho do que eu fiz Porque o vídeo de ontem eu só mostrei a comida dela, o que ela faz antes de comer e o depois, o que agora vai ser a janta dela Então vamos lá, por enquanto não é a hora dela comer, então eu estou planejando trocar ela Porque provavelmente essa tarde ela fez alguma necessidade, né Então eu vou trocar ela aqui, eu vou posicionar o celular e já volto com vocês Então vamos lá trocar ela, vou tirar a menina dela aqui, a menina Ela vai precisar, vou tirar a menina, né, porque eu só vou trocar a fralda, mas tudo bem Vamos lá Deixa eu já pegar uma fralda Aqui Deixa eu pegar uma fralda Deixa eu pegar uma fralda Deixa eu pegar uma fralda Assim E agora aqui Prontinho Agora vamos ver essas calças Essas calças, como se elas estivessem vestindo mais de uma, né Aqui Prontinho Gente, aproveitando aqui Se inscrevam, dei um like Eu ia falar se inscrevam duas vezes Mas tudo bem Ó, se inscrevam, deixem like e compartilham Porque ultimamente meus vídeos estão flopando 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 Muito Muito, muito mesmo Então Tipo, só tem cinco visualizações Pouquinhas Então Compartilhem Nen, nen Falou meio errado aqui, mas tudo bem Ó, até rimou E Pra ver se meus vídeos não flopam Tanto Bom, agora já troquei aqui a fralda dela Meu Deus, que calor Tá Vamos lá Agora Eu vou Brincar um pouquinho com ela E A hora que Mais ou menos na hora De jantar Quer dizer Eu começo a fazer, né Deixa eu colocar isso aqui Então Vamos lá Vou brincar aqui um pouquinho com ela Eita Jantinho Caiu E vou mostrar, né Olha o latinho Gente, eu vou brincar aqui com ela E a hora que eu for fazer a comida Eu volto com vocês Nossa, nem tá aparecendo a cara dela Aqui A hora que eu Terminar de comer Eu volto aqui com vocês De comer Hora que eu terminar de brincar com ela Gente, já brinquei aqui bastante com ela Então agora É hora de Comer Então vamos lá, né Deixa eu Mostrar o peito da câmera Vamos lá Comer aqui Comer Ainda vou preparar Vamos lá Vou fazer um tomate Deixa eu pegar aqui, olha Um Bita Foca Foca Um tomate E um macarrão Deixa eu pegar aqui Um macarrãozinho Então vamos voltar aqui E pronto Aqui está o tomate E o macarrão Então Vamos lá Ah, esqueci água Gente, peraí que eu vou pegar água Gente, peguei Gente, eu tô muito travada hoje Gente, já peguei aqui a água Então vamos começar Aqui Vai ser um pouco difícil Já vou ligar aqui o forno Vou pegar essa panelinha Pra fazer o macarrão Aqui Ah, gente Vou ter que apoiar celular Prontinho Vamos colocar aqui A água Aqui no potinho Meu Deus O zumbinho caiu Ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Vou colocar só um pouquinho Mesmo Porque não é muito macarrão Então Então Meu Deus Aqui Tá lupinho Tá, já coloquei a água Então vamos colocar o macarrão Vamos lá Ai meu Deus Não quer sair Gente Se vocês quiserem que eu ensino Como que eu faço essas comidinhas Coloquem aqui nos comentários Deixa eu pegar aqui Não Vou pegar com aqui Melhor Que eu não tô conseguindo tirar esse macarrão Daqui Ai Eu vou tirar aqui Eu já volto com vocês Gente Ó Consegui Deixa eu ajudar aqui A gente Nossa Tá meio que empalado De dentro Tem mais alguma coisa Sobre o macarrão Não Então Deixa eu colocar aqui Pra vocês conseguirem ver melhor Deixa eu arrumar aqui Ai Pronto Vamos fazer o macarrão Com o cobrinho Gente Eu vou fazer um macarrão Com Com Tomate Mas o tomate Eu vou colocar por último Na hora que o macarrão Já estiver pronto Gente Eu vou Esperar aqui Ficar pronto O Macarrão E eu já volto Com vocês Meu Deus Porroada Ó Gente Falta o tipo Bem pouquinho Pra já ficar pronto Então Vou colocar aqui Um pouco O sal Deixa eu pegar aqui Colocar E fazer com essa mão Senão vocês não conseguem ver Ó O macarrão Vou montar aqui Ó E Tá quase pronto Mas eu já vou Arrumando É O prato Né Tipo Colocando o tomate Deixa eu colocar isso Mais aqui No canto Vamos Acabalhar Vocês A ver Fazendo aqui O tomate Ó Aqui o tomate E vamos abrir Isso daqui Né Pra conseguir Colocar Aqui É É Difícil Tirar As coisas Gente Cadê os outros Tomates Aqui Olha Caiu Ai Isso não cai Peraí Ai Gente Não quer mais cair Ah Pera Tem mais Aqui dentro Ai Isso não Quer sair Gente Eu vou tirar Daqui E eu já volto Com vocês Prontinho Tirei tudo Não tem mais Nada Aqui Olha Então Vamos Colocando Aqui Né Um Macarrão Vamos Colocar Aqui Aqui Ai Gente Eu tô quento Minha mão Tá limpa Né Deixa eu Aqui Olha Uns tomatinhos Do lado Que eu não gosto De nada Nem misturado Gente Ela é Meio fresquinha Mesmo Aqui A água Vou deixar No canto Colocar Aqui Aqui Olha Muito Do meu tomate Aqui Desse Jito E é Tá Quase Pronto Agora Eu vou Fazer a bebida Dela Eu esqueci o copinho Nossa Gente Hoje Eu tô Travada E esquecida Nossa Aqui Gente Peguei O copo Dela Vou pegar Aqui A água E vou Colocar Tá Tá Tão Rindo Deixa E Tô Vamos lá Fecho Então Tá pronta A comida Dela Ficou Assim Olha Agora Eu vou Virar A câmera Pra Poder Andar Mostrar Vamos Virar Deixa eu Ajeitar A câmera Se não Vocês Só vão ver O corpinho Dela Aqui Pegar O Pratinho Dela O Copinho E Vamos Dar Comida Pra Ela Vamos Lá Olha Querendo Comer E Esse Cacinho Vou Pegar Aqui Essa Minda Olha Vou Mudar Aqui Da Bebeta Toma Então Vou Terminar De Dar Comidinha Pra Ela E Eu Já Volto Com Vocês Gente Ela Amou O Macarrão Olha Isso Comeu Tudo Olha Então Agora Eu vou Arrumar Essas Coisas Eu vou Deixar Ela Brincando Lavar Louça E Depois Vou Dar Um Banho Nela Porque Ela Tem Que Dormir Eu vou Dar Um Banho Nela Vou Dar Um Leite E Ela Vai Não Não E Acaba O Vídeo Então Vamos Lá Vou Arrumar Essas Coisas E Eu Volto Com Vocês Gente Arrumei Tudo E Agora Vou Dar Um Banho Nela Eu Vou Dar Um Banho E Eu Já volto Com Vocês Por Causa Gente Tomou Banho Olha Que Bonitinha Gente Olha Isso Tá Molhadinha Molhadinha E Aqui Vamos Seca Ela Gente Eu Ainda Não Sei Que roupa Eu Vou Colocar Nela Ainda Não Separei Mas Vai Ter Uma Roupinha Mais Lissa Meio Que Fresquinha E E Meio De Frio Também Já Coloquei A Fralda Nela Agora Eu Vou Decidir A Roupinha Que Eu Vou Colocar Nela Mas Eu Acho Que Eu Já Fico Que Eu Vou Colocar Vou Colocar Esse Macacãozinho Aqui Do Mickey Ela gosta Tanto Do Desenho Sabe E Essa Calça Azul Que Aí Combina Então Essa Vai Ser A Roupinha Dela Vou Ajeitar A Caneira Aqui Tampou Aqui Gente Vamos trocar Ela Ai Gente Que Bonitinho Então Vamos Lá Tampou 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 Amém. 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 Então, gente, troquei ela aqui. Deixa o pedinho dela. Gente, deixa o pedinho dela. Amém. Amém. Prontinho. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like para me ajudar, compartilham e se inscrevam. E foi isso. Tchau.